Então, como foi falado no vídeo anterior, falamos da legítima defesa pré-ordenada, puntativa, real, sucessiva, e a sucessiva se subdivide em intensiva e extensiva. Eu não falei no vídeo anterior porque tinha muita informação no quadro já, mas a sucessiva, que é aquele caso que a mulher está sendo estuprada, ela pega a arma de fogo do estuprador que estava armado, levou ela até um beco escuro, e ela conseguiu, de alguma maneira, pegar a arma de fogo dela, do assaltante, e utilizou e fez dez disparos contra o assaltante, por violenta emoção de injusta agressão que estava sofrendo. Mas, ainda assim, ela está no excludente de licitude de reação sucessiva, extensiva, porque ela estende a sua legítima defesa, tudo bem? Dentro da realidade da legítima defesa sucessiva, e da modalidade extensiva. Aí a intensiva qual que é? A intensiva seria se o cara tem que agir em legítima defesa, então, de alguma maneira, ele tem que agir em legítima defesa, e ao invés de usar uma pistola, ele pega uma bazuca e dá uma bazucada no cara a cinco metros de distância, claro, dez metros de distância, para que ele também não se fira. Isso é uma legítima defesa sucessiva intensiva. De qualquer maneira, é um excludente de ilicitude, tá? É típico, mas exclui a conduta. Então, se torna alícito, porque é um excludente, mesmo nesse excesso de sucessivo e intensivo. Ambos, intensivo e extensivo, tudo bem? Só para matar a legítima defesa. E agora, voltando ao artigo 23, que fala que não há crime se o agente pratica as seguintes situações, né? Que é o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito, e também engloba lá o agente de uma defesa e o estado de necessidade, né? Que daí depois, o estado de necessidade tem o artigo próprio, o 24, e o 25, que é o agente de uma defesa. Tudo bem? Aí, o estrito cumprimento do dever legal está no 23, no inciso 3, tá? Que fala do estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. O que é o estrito cumprimento do dever legal? Mas que coisa mais difícil de falar, né? Seria, por exemplo, um policial civil, tem um ofício para fazer a intimação lá de uma busca e apreensão. Ele vai até o local, prende o cara e leva para a delegacia. Isso é o exercício regular, estrito cumprimento do dever legal, tá ok? Estrito, por que é estrito? Estritamente o cumprimento do dever legal foi incumbido a esse agente. Esta é a função dele, tá ok? Um oficial de justiça, né? Também entra nesse excludente de ilicitude, tá? Alguns doutrinadores têm outras linhas de pensamento, mas eles entram nessa linha também de estrito cumprimento do dever legal. Porque se não fosse isso, ele entraria nas residências, no mínimo um furto estaria acontecendo, tá? Porque ninguém pode confiscar as coisas de excesso oficial de justiça com mandado de busca e apreensão, de confisco, etc. Bem? Então, ali, também, questão de estrito cumprimento do dever legal, artigo 23, inciso 3 do Código Penal. Inciso 3. Então, o policial civil, o oficial de justiça, age no estrito cumprimento do dever legal, tá? Em regra, né, o funcionário público, ele age no estrito cumprimento do dever legal, tudo bem? Um advogado também pode agir no estrito cumprimento do dever legal, porque sim, o cliente pede para guardar segredo. No caso do advogado, guardar segredo, e o juiz solicitar para o advogado tais dados, o advogado pode alegar estrito cumprimento do dever legal, tá? Segredo, ali, de confissão do seu protegido, ali, do seu cliente, tá? Então, o advogado também age no estrito cumprimento do dever legal, mas, em via de regra geral, é apenas funcionário público que age no estrito cumprimento do dever legal. Outra coisa. Aborto consentido. O médico age no estrito cumprimento do dever legal, também, fazendo o aborto consentido, tá? Então, né, funcionários públicos, advogado, médico, tá? Age no estrito cumprimento do dever legal, artigo 23, inciso 3º. Tudo bem? Já o exercício irregular do direito, que tá no artigo 23 também, ele fala, exatamente, que você está, nada mais, nada menos, que exercendo o seu direito, né? Por exemplo, o cidadão comum pode dar voz de prisão para quem esteja cometendo um delito, né? Essa previsão está no artigo 301 do CP. Qualquer um do povo pode prender uma bala no CP. A previsão legal para o cidadão está no exercício regular do direito real, tá? O exercício regular do direito também se subdivide em real e pontativo. Casos reais é este, de voz de prisão, por qualquer um do povo. Outro é um lutador de boxe, que, num jab de esquerda, acaba atingindo aí fatalmente o seu oponente, e o oponente vai a óbito. Ele não responde, né, esse lutador, esse profissional não responde por nenhum crime, por estado excludente de licitude de exercício regular do direito. Tá ok? Outra coisa, o exercício regular do direito não permite nenhum tipo de delito, tá? Nenhuma das culturas morais de determinado povo também não entrará como excludente de licitude, exceto os que nós estamos estudando aqui. O boxeador, né, estreito como o exercício regular do direito. O pai que educa a criança, desde que não cause lesão, uma educação saudável, ele pode educar dando uma palmadinha, uma coisa que é natural da educação, né, nada que seja agressivo e que vá contra as normas jurídicas, penais e civis estipuladas no nosso país e relacionada a isso, a violência é relacionada a direitos humanos, que é universal, tudo bem? Então, nada que vá contra essas normas. Tu vai estar no exercício regular do direito educando o seu filho. Ah, mas o exercício regular do direito potativo, como é que seria? Seria se você estivesse, estivesse tendo uma festa de crianças e duas crianças estavam com a mesma máscara do Batman, tá? E você acha que uma das crianças é o seu filho e você acaba dando umas palmadinhas na bunda dele porque ele derrubou um copo lá, muito sapeca, muito pulando lá e... Você tira a máscara dele e esse filho era de outra pessoa, tá? Então, esse é um exercício regular do direito potativo, porque no seu imaginário você achava que ele era seu filho. Tudo bem? Tá? Então, nós falando do estrito cumprimento do dever legal, e vamos marcar que nós falamos do exercício regular do direitor. Tá? É bom vocês anotarem essas coisas que não sabem. Tudo meio parecido, pra quem ainda está se adaptando a essas linguagens, tá? Exercício regular do direito também está no previsão do artigo 23 do CP. Ah, mas o que é que é exercício regular do direito? Acabei de falar. Qualquer um do povo, previsão do artigo 301, pode dar voz de prisão, pra quem esteja cometendo algum delito. Um usador de boxe, acerta aí o... Seu oponente, o oponente acaba morrendo, né? Desde que o golpe seja legal, dentro das normas do boxe, e o seu oponente acaba morrendo, existe o exercício irregular do direito, ele está... A conduta foi típica, houve um óbito, mas... Desculpa, a atividade criminal, mas a conduta não é ilícita. Tudo bem? Pais educando os filhos. Então, não confunda estrito cumprimento do dever legal, que é dado à profissão de funcionário público em regra geral, e, excepcionalmente, a casos de advogado que seguram segredos de clientes, e médicos que fazem o aborto consentido. Tudo bem? Um aborto aí, legalizado, positivado em lei, que nós vamos falar posteriormente sobre esses artigos.